Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Nessa edição, o STJ Notícias vai falar sobre previdência complementar. Qual a diferença da previdência complementar aberta e fechada? Como é feito o cálculo do investimento e qual o melhor momento para aderir a um plano de previdência privada? Também vamos ver que serviços de streaming de músicas deverão pagar direitos autorais ao ECAD. E ainda, ex-marido terá de pagar aluguel à ex-mulher por uso exclusivo de imóvel do casal. O STJ Notícias começa agora, conectado a você! Mantida a demissão de servidora pública federal que exercia o cargo de enfermeira no Ministério da Saúde. Ela faltou a mais de 30 plantões sem dar justificativa. Está previsto no Estatuto do Servidor Público Federal que a falta não justificada ao serviço por 60 dias ou mais, no período de 12 meses, caracteriza a chamada inassiduidade habitual. A diferença entre o servidor público e aquele empregado regido pela CLT é que, no caso do empregado regido pela CLT, o número de faltas pode ser muito menor. Se você faltar ao serviço durante 10 dias, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético, intercalados, isso pode configurar uma desídia capaz de ensejar a sua demissão por justa causa. Em um caso que foi parar na Justiça, uma servidora alegou que teria faltado a somente 32 plantões intercalados entre janeiro e junho de 2013 e que isso não poderia causar demissão. No entanto, o Ministério da Saúde circulou memorando, dizendo que a ausência em cada plantão corresponde a três faltas. Portanto, a servidora teria 96 ausências sem justificativas. No STJ, a defesa argumentou também que a demissão seria ilegal porque a servidora não recebeu notificação prévia para que pudesse se defender. O ministro Humberto Martins, no entanto, destacou que a comissão disciplinar deu prazo para que a servidora se defendesse, mas as alegações não foram acompanhadas de provas. Humberto Martins considerou ainda que o pedido de mandado de segurança não continha os requisitos necessários para ser concedido. Não havia urgência e nem direito líquido e certo. Por isso, o pedido foi negado e a demissão mantida. Ex-marido terá que pagar aluguel para a ex-mulher por uso exclusivo de imóvel do casal. O entendimento é da segunda sessão do STJ. Quando as pessoas casam, elas decidem o tipo de regime de bens. Na comunhão parcial, você tem três patrimônios. Tem o patrimônio que é particular do marido, tem o patrimônio que é particular da esposa e tem o patrimônio comum. Em caso de divórcio, enquanto a partilha não é feita, os bens do casal continuam em situação de mancomunhão, que é quando pertencem de forma igual aos cônjuges. Então, na hora da separação, os bens do patrimônio particular ficarão automaticamente com o seu dono, ou o marido que já tinha antes do casamento, ou a esposa que já tinha antes do casamento, ou recebeu por herança ou doação. O que foi adquirido durante o casamento é partilhado por sentença. Em um caso de separação, a segunda sessão do STJ definiu pelo pagamento de aluguel de um homem para a ex-mulher, pelo uso exclusivo de um imóvel do casal. Na Justiça Estadual, decidiu-se que não poderia ser fixado um aluguel, pois a partilha de bens ainda não havia sido realizada. Aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Raul Araújo, afirmou que após a separação judicial, os bens passam a ser regidos pelas regras da copropriedade, ou seja, quando um patrimônio tem mais de um dono. E por isso, o aluguel poderia sim ser cobrado nessa situação. De acordo com o ministro Raul Araújo, é uma espécie de indenização à ex-cônjuge pelo uso exclusivo do bem por outra pessoa ainda não partilhado. O valor do aluguel, neste caso, ainda vai ser apurado na fase de liquidação da sentença na quantia correspondente a 50% do valor de mercado de aluguel mensal do imóvel. Olá, no STJ Entrevista, um especialista esclarece dúvidas sobre aluguel de imóvel para a temporada e inclusive dá dicas de como evitar problemas nesse tipo de negócio. No antes e depois da lei, o tema será segurança no trabalho e além desse material, você pode conferir as principais decisões do dia do STJ. Saiba seus direitos e muito mais acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br E depois do intervalo, você vai ver qual a diferença entre Previdência Complementar aberta e fechada e qual o melhor momento para aderir a um plano de Previdência Privada. Aqui no estúdio, eu converso com o secretário adjunto de Políticas da Previdência Social, José Edson da Cunha. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Qual a diferença entre previdência complementar aberta e fechada? Como é feito o cálculo do investimento e qual o melhor momento para aderir a um plano de previdência privada? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo aqui no estúdio o secretário adjunto de Políticas da Previdência Social, José Edson da Cunha. Secretário, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Agradeço a oportunidade. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, para entender melhor o assunto e também responder as perguntas, eu convido o senhor e a você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem que explica melhor o tema. Quem nunca ouviu aquela dica de que é importante poupar para o futuro? Fazer um pé de meia para ter mais tranquilidade na aposentadoria. A Devane sempre ouviu isso, mas quando era empresário e os negócios iam de vento em poupa, ele se sentia seguro com relação a dinheiro. Olhando para o futuro, imaginava que lá na frente, nesse momento que nós estamos hoje, a empresa poderia me dar uma renda que seria dispensável pensar, ter essa aposentadoria. Aí, com o passar dos tempos, os negócios não deram o resultado esperado. E hoje, aos 62 anos, precisa trabalhar com o filho para conseguir se sustentar. Se eu não tivesse a renda da empresa, eu estava dependendo de filho, né? Vânia pensou diferente durante os 35 anos de trabalho, mesmo com um salário muito bom na época. Além do INSS, que era recolhido todos os meses do salário, a advogada investiu na Previdência Complementar. Eu tinha esse pensamento porque sempre eu fui da opinião de que se tem que fazer prevenção. Seja na parte jurídica, seja na parte física, seja você como pessoa, você tem que ser uma pessoa prevenida, né? E essa prevenção vem justamente de você poder ter uma aposentadoria tranquila, embora na ocasião eu fosse bem jovem. A preocupação da Vânia faz sentido. Difícil de, quando você é jovem, você pensar quando você tiver 60, 70 anos. Aos 30 anos, ninguém pensa no futuro. A verdade é essa. De acordo com a FENAPREV, a Federação Nacional de Previdência Privada, atualmente quase 13 milhões de pessoas pagam previdência privada no Brasil. A maioria tem entre 30 e 50 anos e é na faixa perto dos 30 que o brasileiro começa a pensar na velhice. Como a Previdência Pública tem um limite mínimo e máximo, que é o teto do INSS, que é o teto do INSS, aquelas pessoas que são previdentes e desejam ter uma complementação da sua aposentadoria, aí sim indica-se a Previdência Privada, porque ela vai possibilitar exatamente rendimentos além dos assegurados na Previdência Pública. Para fazer um plano de Previdência Complementar, é preciso se informar muito bem, porque tem regras que não podem ser mudadas. Quem faz Previdência Privada paga taxa de administração, taxa de carregamento, se quiser fazer um depósito extra, paga imposto de renda, que varia conforme o tipo de contrato, e também paga taxa se retirar o dinheiro antes da hora. Existem dois tipos de Previdência Complementar, a aberta e a fechada. Quando há uma Previdência aberta, qualquer pessoa pode ir e contratar esse plano de Previdência Privada. Quando é fechada, você necessariamente tem que pertencer a determinado grupo, seja estarem de uma empresa ou de uma associação. Então, previamente, há esse requisito prévio, que é pertencer a determinado grupo que lhe capacite, possibilite a contratação dessa Previdência Complementar. Já existem vários posicionamentos sobre Previdência Complementar na Justiça. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça entendem que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica na relação jurídica existente entre a entidade fechada de Previdência Complementar e seus participantes. É que, de acordo com o posicionamento firmado na segunda sessão do tribunal, embora as entidades de Previdência exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, com a finalidade de obtenção de lucro. Além disso, em decisão sobre o tema na terceira turma, o ministro Vilas Boscoeva destacou que, para que haja o resgate nos planos oferecidos pelas entidades fechadas de Previdência Privada, é necessário que o participante esteja desligado não somente do plano previdenciário, mas também da empresa empregadora. A medida, segundo o ministro, é essencial para evitar a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da Previdência Complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes, e não a utilização como forma de investimento. Pois é, secretário, recebemos várias dúvidas nas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Vamos lá, a primeira pergunta foi enviada pela Dalva Freitas. Quais as vantagens para o participante que venha a aderir à Previdência Complementar? Bom, a principal vantagem é se valer de um veículo consagrado de formação de poupança de longo prazo, você colocar o juro composto para trabalhar a seu favor, quer dizer, aquilo que você contribui e que o patrocinador contribui em seu nome, é rentabilizado por N tempo, 30, 35, 40 anos, forma um grande montante, para quê? Para cobrir a sua despesa na fase pós-emprego, na fase pós-laborativa, que é uma fase em que você vai ter o plano de saúde mais caro, em que você vai ter medicamentos mais caros, que muitas vezes você vai ter que se valer de cuidadores, para lhe ajudar ali no seu cotidiano. Então, assim, você se valer do juro composto para formar uma reserva, para complementar o seu benefício, quer seja do regime geral, se você é empregado público e tem INSS, quer seja do regime próprio de Previdência, se você for servidor público federal, municipal ou estadual. Então, essa é a primeira grande BNS. Para que você faça isso, o governo incentiva, em termos tributários, que aquilo que você coloca no seu plano de Previdência, daquilo que você coloca, você pode abater até 12% da sua renda anual. Quer dizer, você contribui para o seu plano de Previdência e quando você faz, ao final do período, a sua declaração de ajuste anual, pessoa física, do imposto de renda, você ainda pode abater do seu imposto a pagar. Portanto, é uma vantagem muito grande a construção de um patrimônio seu, está certo? Para que você faça, de fato, uso na fase pós-emprego. Secretário, nós mostramos na reportagem a diferença da aberta e da fechada. Vale ressaltar que quem está na fechada pode ter também um outro investimento na aberta. Agora, quem está na aberta não pode participar da fechada, né? É isso. A entidade aberta, como colocado na matéria, quer dizer, qualquer cidadão entra normalmente em uma instituição financeira e monta o seu plano de Previdência, quer seja um PGBL ou um VGBL. No caso da entidade fechada, para você entrar num plano fechado, você precisa de um vínculo, tá? O vínculo clássico é o vínculo empregatício, quer dizer, os empregados do Banco do Brasil têm na Previ o seu plano de Previdência, os empregados do Poder Judiciário têm no Funpresp-Jude o seu plano de Previdência, então você tem um vínculo da massa de participantes para que você possa aderir. Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que as entidades abertas visam lucro, portanto, parte do resultado vai cobrir ali o retorno do acionista, os custos com corretagem de vendas e as despesas diversas do banco, e o líquido é distribuído ali entre os cotistas daquele fundo. Já a entidade fechada de Previdência Complementar, ela não tem finalidade lucrativa, qualquer que seja o seu resultado, ele é rateado entre todos os participantes do plano. E é exatamente esse o posicionamento ressaltado aqui pelos ministros do STJ. Vamos ver a nossa próxima pergunta? É do Maurício Cardoso, ele mandou pelo Facebook, só pode optar pela Previdência Complementar aquele que for segurado, empregado do regime geral de Previdência Social? Olha, a Previdência Complementar, como o nome diz, ela complementa alguma coisa. Se o empregado já está no regime geral, portanto, ele tem uma cobertura até o teto, por volta de R$ 5.531,00, se ele quer alguma coisa acima disso, ele pode adentrar numa Previdência Complementar e formar uma reserva para complementar esse teto. Mas também o participante do regime próprio de Previdência, quer seja federal, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados, o que também já está estabelecido um teto, os servidores públicos desses entes federados também podem entrar num plano de Previdência Complementar e formar também o seu complemento ao regime próprio. E, por último, um autônomo, está certo? Exatamente, o profissional liberal. É, o profissional liberal pode entrar num plano, nesse caso não haveria a contrapartida do patrocinador, ele vai formar essa reserva sozinho, está certo? Mas ele pode entrar, quer seja num plano aberto, quer seja num plano fechado. Aí, no caso, o que a gente chama são os planos instituídos, onde não existe a figura da empresa patrocinadora. Temos mais perguntas. A próxima é da Zélia Souza. É possível deixar de pagar a Previdência Complementar por um tempo e depois continuar realizando os pagamentos? Eu mando essa pergunta daqui de Brasília. Depende do regulamento do plano, está certo? Então, assim, está sendo estudado agora pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é o órgão normativo do regime de previdência. Um instituto, hoje você tem a contribuição, hoje você tem a portabilidade, que você porta a reserva para um outro plano. Você tem o autopatrocínio, quando você perde o vínculo empregatício, mas quer continuar no plano daquela empresa, você fica como autopatrocinado, fazendo as suas efetivas contribuições. E está sendo estudado pelo CNPC agora um novo instituto que se chama Suspensão de Contribuições, em que o participante poderia ficar ali em tempo sem fazer, de fato, essa contribuição. Vai depender do regulamento do seu plano. A Zélia fez a pergunta com relação à interrupção, mas em caso de desistência, por ser um plano, um investimento a longo prazo, a pessoa foi lá, desistiu, ela pode resgatar aquilo que já pagou? Na entidade fechada, você só pode resgatar na perda do vínculo empregatício ou quando você cumpre todos os requisitos para aposentar, está certo? Então, normalmente, no caso de cumprir esses requisitos, você tem um percentual que você pode resgatar e mais o benefício de renda continuada, vitalício ou não, está certo? Mas durante a fase de formação da reserva, ou seja, quando você ainda guarda vínculo com a empresa patrocinadora, no caso das entidades fechadas, você não pode resgatar. No caso das entidades abertas, você poderia resgatar. Vamos para a nossa última pergunta. João Paulo, lá do Rio de Janeiro, a dúvida é, é um bom negócio para o servidor público optar pela previdência complementar? Eu diria que é um ótimo negócio. Quer seja o servidor público que está no modelo antigo, ainda permanece dentro do regime próprio, com a regra antiga. Nesse caso, ele pode permanecer na regra antiga e se tornar um participante alternativo, ou seja, apenas para formar patrimônio, ele faz ali a sua contribuição sem a contrapartida do patrocinador, ele permanece na regra antiga. Agora, para os novos, eu não tenho nenhuma dúvida que é uma ótima opção. Por quê? Porque ele vai formar uma reserva de longo prazo, que é um patrimônio, como a gente já disse, ele vai observar aquele patrimônio crescendo, crescendo, diferentemente do plano antigo do servidor público, em que ele tem uma expectativa de direito, ele não consegue perceber quanto ele tem de reserva, de fato, muita gente, Rafael me pergunta, Edson, você contribui há 30 anos para o seu plano de previdência no governo, sou auditor. Quanto você tem de reserva? Não, eu não sei quanto eu tenho de reserva, eu sei que eu tenho uma expectativa de direito. Na previdência complementar, não, você tem a construção de um patrimônio por N tempo, quanto mais você contribui e a patrocinadora em seu nome, maior recurso você monta, está certo? E, portanto, mais conforto na fase pós-emprego. Se você postergar a sua aposentadoria, você, com certeza, vai ter um benefício ainda maior. Por quê? Porque você aumenta o tempo de contribuição, você diminui o tempo de percepção do benefício. Tudo isso sem contar as questões das benesses tributárias embutidas em toda essa relação. Ou seja, todo investimento financeiro é bem-vindo. Secretário, só tenho que agradecer a sua participação, esclarecendo todas essas dúvidas aqui para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a nobre audiência de vocês e a oportunidade aqui da TV Justiça. E no próximo bloco, serviços de streaming de músicas deverão pagar direitos autorais ao ECAD. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Por unanimidade, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de indenização a uma profissional de estética que alegava prejuízo devido à proibição pela Anvisa do uso de cama de bronzeamento. Ter a pele bronzeada sem precisar ficar horas no sol? Para conseguir isso, algumas mulheres e homens recorriam ao chamado bronzeamento artificial. Mas o procedimento pode fazer mal à saúde. As câmaras de bronzeamento artificial emitem radiação chamada UVA. Ela é cancerígena também, ela pega o espectro da radiação solar, que é composto de UVA, UVB e UVC, sendo que a UVA seria mais leve. Mas a longo prazo, ela também pode dar câncer de pele. Inclusive, ela já foi incriminada no câncer de pele mais agressivo na espécie humana, que é o melanoma. Então, o acúmulo dessa radiação vai acumulando energia na pele até que uma célula é agredida o suficiente para se transformar numa célula maligna. Este advogado explica que, com base em pesquisas científicas, a Anvisa proibiu o uso e a comercialização em todo o Brasil da cama de bronzeamento artificial, baseada na emissão de radiação ultravioleta. Essa proibição específica para câmaras de bronzeamento artificial, ela se deu com base em um estudo realizado por uma instituição internacional de pesquisa de câncer, vinculada à OMS, que na ocasião desse estudo identificou um aumento de aproximadamente 75% na incidência de câncer de pele de pessoas que se submetem a esse tipo de tratamento. Então, com base nesse estudo e com base no poder de polícia que a Anvisa tem, ela editou essa norma proibindo a utilização desse tipo de equipamento para que se evite com isso todas as decorrências na saúde pública e gastos públicos decorrentes do câncer de pele. Mas essa proibição pegou alguns profissionais de surpresa. Uma esteticista dona de uma cama de bronzeamento recorreu à justiça alegando que teve prejuízos ao ter que encerrar as atividades de forma repentina. Ela afirmou que preparou aparelhos e ambientes com base em resolução anterior da própria Anvisa. Mas o argumento foi rejeitado em primeira instância. A empresária, então, recorreu ao STJ. Os ministros da segunda turma concordaram com o entendimento das instâncias inferiores e negaram o pedido de indenização da mulher. O ministro relator, Herman Benjamin, destacou que é dever da Anvisa regulamentar, controlar e fiscalizar os serviços que envolvam riscos à saúde pública. Serviços de streaming de músicas deverão pagar direitos autorais ao ECAD. O entendimento dos ministros do STJ é que a transmissão via internet se enquadra no conceito de execução pública. Toda transmissão de áudio e vídeo feita pela internet, onde o usuário não precisa baixar o arquivo, é chamada de streaming. A tecnologia também é muito usada em jogos online e em plataformas que armazenam arquivos. O streaming vem ganhando cada vez mais a população porque o acesso é limitado e o custo é muito baixo. É quase nada. Quebrou a prataria. Não tem mais a necessidade de eu buscar um conteúdo ilegal porque eu tenho ali o streaming milhares de coisas disponíveis ali, sem precisar de espaço em dispositivo, sem precisar pagar um valor alto e tudo de forma acessível. A ferramenta é uma das mais utilizadas atualmente na internet. Por isso, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, entrou na Justiça cobrando pagamento de direitos autorais da empresa de telefonia Oi. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido e justificou que a rádio Oi FM já pagava direitos autorais à entidade por causa da transmissão radiofônica e que outra cobrança da mesma empresa seria indevida. O ECAD recorreu ao STJ. Para o relator, ministro Vilas Boscoeva, a transmissão digital via streaming é sim uma forma de execução pública. Segundo o ministro, isso é caracterizado pelo fato de as músicas estarem à disposição de uma coletividade frequentadora do ambiente digital, que poderá, a qualquer momento, acessar o conteúdo disponibilizado. O ministro ainda destacou que a decisão do STJ prestigia, incentiva e protege os autores centrais da indústria da música, os compositores. O ministro Sérgio Cuquina, em decisão monocrática, manteve a liminar de bloqueio de bens contra o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Ele está sendo investigado em um processo de improbidade proposto pelo Ministério Público Federal por atos praticados quando ocupava o cargo de prefeito de Piraí entre 1997 e 2001. O ministro Sérgio Cuquina entendeu que não poderia examinar o recurso, pois seria necessário fazer a reanálise de provas, o que não é permitido no STJ. Na quarta turma, os ministros autorizaram uma mulher do Maranhão a trocar o nome de registro pelo nome social. Raimunda era o nome registrado, e ela pediu a troca por Daniele, como era conhecida desde a infância. Os ministros entenderam que não houve intenção fraudulenta no pedido e que a alteração faz valer o direito da personalidade do indivíduo. E o STJ vai sediar o Seminário Internacional Diálogo entre Cortes, com discussões sobre direitos humanos no dia 31 de março. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, confirmou presença na abertura do evento. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de março no site da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu espero você semana que vem. Tchau!